Amigos do Portal JC 24 Horas, boa noite, conforme nós anunciamos, 8 horas em ponto vai estar começando a live JC Arts. Nós já estamos aqui na play sound estúdio do nosso amigo Maurício, está aqui, olha só, esse nome começaremos em instante, ele já está, mas no horário que marcamos, 8 em ponto, estaremos no ar. E aí menino, tudo pronto aqui? Maravilha, está mais no ponto. Maravilha, então, hoje aqui é nossa amiga Samana Corrinha, Tia Niele Rosalda. E aí Niele, tudo bem? Tudo ótimo. Pronto para o trabalho, né? Prontinha. Muito obrigado pela parceria. Estamos juntos. Ok, então, então tá aí gente, daqui a pouco, 8 horas em ponto pelo YouTube e também pelo Facebook aqui do JC, tá bom? Live JC Arts. Gente, deixa eu só falar agora para vocês, vai ser emoção do começo ao fim. Uma hora e pouco de duração, não vai ser muito longa, para você assistir na íntegra e se emocionar com a gente, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas, com você.